A blasfêmia dos adversários de Cristo, o pecado contra o conhecimento, e as palavras vãs. Mateus capítulo 12 versículos 22 a 37 Então lhe trouxeram endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Passando o mudo a falar e a ver, e toda a multidão se admirava e dizia, É esse porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, Este não espele demônios, senão pelo poder de Beuzebú, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não a junta, espalha. Por isso vos declaro, todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, Ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, Não lhe será isso perdoado. Nem nesse mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, Ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, Mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, Dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, E pelas tuas palavras serás condenado. Essa passagem das escrituras contém coisas difíceis de entender, Segunda Pedro 3,16. O pecado contra o Espírito Santo, em particular, Nunca foi devidamente explicado, Nem mesmo pelos teólogos mais eruditos. Não é difícil demonstrar, a partir das escrituras, No que esse pecado não consiste. Difícil é demonstrar claramente o que é esse pecado. Contudo, não precisamos ficar surpresos. A Bíblia não seria o livro de Deus Se não contivesse trechos mais profundos, aqui e ali, Que nenhum ser humano é capaz de pescultar. Cumpre-nos agradecer a Deus Pelas lições de sabedoria a serem extraídas, Até mesmo de versículos como esse. Lições que até mesmo os iletrados podem compreender facilmente. Aprendamos nesses versículos, antes de mais nada, Que não existe coisa alguma por demais blasfema Para os homens endurecidos e preconceituosos Dizerem contra o cristianismo. Nosso Senhor espelha um demônio E imediatamente os fariseus declaram que ele faz isso Pelo poder de Beuzebú, maioral dos demônios. A acusação foi simplesmente absurda. Nosso Senhor, pois, mostra ser uma falta de bom senso, Supor que o diabo ajudaria a derrubar o seu próprio reino, Dizendo, Abre aspas, Todavia, para os incrédulos, não parece ser um exagero Quando dizem as coisas mais absurdas e ilógicas contra a religião cristã. Os fariseus não foram os únicos que perderam de vista a lógica, O bom senso e o equilíbrio Quando se trata de atacar o Evangelho de Cristo. Por mais estranha que pareça tal acusação, Com frequência tem sido feita contra os servos do Senhor. Os inimigos dos crentes têm sido forçados a confessar Que os servos de Deus estão realizando uma obra no mundo E que está produzindo efeito. Os resultados do labor cristão deixam perplexos os incrédulos. Eles não podem negar esse fato. Assim, o que poderiam dizer? Dizem exatamente aquilo que os fariseus disseram a respeito do nosso Senhor. Tem demônio. Os mais antigos hereges disseram coisas desse tipo contra Atanásio. Os católicos romanos espalharam rumores dessa espécie A respeito de Martinho Lutero. E coisas assim continuarão sendo ditas enquanto o mundo existir. Nunca deveríamos surpreendermos quando acusações horrendas são feitas Sem causa contra os melhores homens. Abre aspas. Se chamaram Beuzebú ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Fecha aspas. Esse é um antigo estratagema. Quando os argumentos de um crente não podem ser retrucados E suas boas obras não podem ser negadas. Então o último recurso dos ímpios é tentar denegrir o caráter do crente. Se isso é o que está nos acontecendo, suportemos tudo com paciência. Se temos Cristo e uma boa consciência, podemos estar contentes. Falsas acusações não impedirão nossa entrada no céu. Nosso caráter será mostrado em suas verdadeiras luzes no último dia. Em segundo lugar, reconhecemos por esses versículos Que é impossível a neutralidade em religião. Jesus disse Quem não é por mim é contra mim E quem comigo não a junta espalha Muitos, em toda a história da Igreja de Cristo Têm tido a necessidade de ser confrontados com essas palavras do nosso Senhor Eles se esforçam para manter um meio termo em sua religião Não são tão maus quanto muitos pecadores Porém, também não são santos Eles sentem a veracidade do Evangelho de Cristo Quando este lhes é apresentado Mas têm receio de confessar o que sentem Visto que têm tais sentimentos Bajulam a si mesmos Pensando que não são tão ruins quanto os outros Não obstante, estão aquém do padrão de fé e conduta que Jesus estabeleceu Decididamente, eles não estão posicionados do lado de Cristo Mas também não se declaram abertamente contra Ele Nosso Senhor adverte a todos esses que se encontram em uma posição extremamente perigosa Em termos de religião, existem somente dois lados Somente dois partidos Estamos do lado de Cristo, trabalhando em sua causa Se assim não é, estamos contra Ele Estamos fazendo o bem nesse mundo Se não fazemos o mal Se não fazemos o bem, fazemos o mal Em terceiro lugar, notemos a excessiva iniquidade dos pecados cometidos contra o conhecimento Essa é uma conclusão prática que parece fluir naturalmente das palavras de nosso Senhor Acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo Por mais difíceis que nos pareçam essas palavras Parece justo pensarmos que provam a existência de níveis variados de pecaminosidade As ofensas que derivam da ignorância a respeito da verdadeira missão do Filho do homem Não serão punidas com tanta severidade Quanto as ofensas cometidas contra a luz maior que possuímos Nessa nossa dispensação do Espírito Santo Quanto maior for a luz espiritual Maior será a culpa de quem a rejeita Quanto mais claro for o conhecimento que um homem tiver da natureza do Evangelho Maior será o seu pecado se ele se recusa a se arrepender e crer A doutrina aqui ensinada também aparece em outras partes das Sagradas Escrituras O escritor da Epístola aos Hebreus disse Abre aspas É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento Porque se vivermos deliberadamente em pecado Depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade Já não nos resta sacrifício pelos pecados Pelo contrário Certa expectação horrível de juízo Fecha aspas Hebreus 6, 4 a 7 E 10, 26 a 27 Essa é uma doutrina a respeito da qual encontramos provas lamentáveis por toda parte Os filhos não convertidos de pais crentes Os empregados não convertidos que trabalham para famílias piedosas Os membros não convertidos de congregações evangélicas São as pessoas mais difíceis de impressionar em toda a Terra Parece que já se tornaram insensíveis A mesma chama que amolece a cera endurece o barro Essa é uma doutrina que recebe uma terrível confirmação Na história de pessoas que terminaram seus dias de maneira realmente desesperada Paraó, Saúl, Acabe, Judas Iscariotes, Juliano e Francisco Espira São ilustrações temíveis daquilo que o nosso Senhor quis dizer Em todos esses casos houve uma combinação de claro conhecimento da verdade E deliberada rejeição de Cristo Em cada um havia iluminação na mente Ódio à verdade no coração O fim de cada uma dessas pessoas parece ter sido a escuridão das trevas para sempre Que Deus nos dê o desejo de usar o conhecimento de que já dispomos Seja ele grande ou pequeno Que tomemos o cuidado de não negligenciar as oportunidades Para desenvolver o conhecimento que já temos Temos luz? Então vivamos de acordo com essa luz Em último lugar, aproveitemos o ensino sobre a imensa importância do cuidado que devemos ter com as palavras que falamos diariamente Nosso Senhor nos informa que De toda palavra frívola que proferiam-lhe os homens Dela darão conta no dia do juízo Fecha aspas Poucas declarações Os homens de Cristo são capazes de sondar tão profundamente nossos corações quanto essas Talvez nenhuma outra coisa exista a que os homens deem tão pouca atenção quanto as suas próprias palavras Eles passam suas atividades diárias falando e conversando sem pensar e sem refletir E parecem imaginar que se fizerem o que é direito, pouco importa o que dizem Porém, é assim mesmo? Nossas palavras são tão completamente insignificantes e sem importância Em vista de uma passagem bíblica como essa, não ousaríamos afirmar tal coisa Nossas palavras evidenciam o estado de nosso coração E isso é tão certo quanto o gosto da água evidencia o estado de seu manancial Abre aspas A boca fala do que está cheio o coração Fecha aspas Os lábios só proferem aquilo que a mente concebe Nossas palavras formarão um assunto para inquisição contra nós no dia do julgamento final Teremos de prestar contas tanto de nossas declarações como de nossos atos De fato, essas são considerações muito solenes Se não existisse qualquer outro texto na Bíblia Este por si só deveria convencernos do fato de que todos somos culpados diante do Senhor E de que precisamos de uma justiça muito superior à nossa A justiça de Cristo Filipenses 3, 9 Que nos mostremos humildes enquanto lemos essa passagem ao relembrarmos os tempos passados Quantas palavras ociosas, tolas, vãs, levianas, frívolas, pecaminosas e sem proveito todos nós temos dito Quantas e quantas palavras temos usado, as quais como ervas daninhas Têm se espalhado por uma grande área, semeando um mal duradouro no coração de outras pessoas Conforme disse um homem de Deus no passado Quando nos encontramos com nossos amigos Com quanta frequência nossas palavras servem somente para mais tarde Nos arrependermos delas Há uma profunda verdade no que Bucket disse Uma zombaria profana ou um escárnio ateu Podem grudar na mente daqueles que os ouvirem Muito depois que já morreu a língua que os proferiu Uma palavra dita é fisicamente transitória Mas é moralmente permanente Salomão escreveu A morte e a vida estão no poder da língua Provérbios 18, 21 Mostremos-nos vigilantes no tocante aos nossos dias vindouros Depois de havermos lido esse trecho bíblico acerca de nossas palavras Resolvamos, com a ajuda da graça divina Ser mais cautelosos e equilibrados Quanto ao uso que fizemos da língua Sobre como haveremos de usar as palavras Oremos diariamente para que a nossa palavra Seja sempre agradável, temperada com sal Colossenses 4, 6 A cada manhã, digamos juntamente com o santificado Davi Abre aspas Guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua Fecha aspas Salmos 39, 1 Clamemos como Davi ao forte por força Abre aspas Põe guarda, Senhor, a minha boca Vigia a porta dos meus lábios Fecha aspas Salmos 141, 3 Foi com grande a razão que Tiago escreveu Abre aspas Se alguém não tropeça no falar É perfeito varão Fecha aspas Tiago 3, 2 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau